IR 2022. Receita abre nesta quarta consultas ao quarto lote de restituição. Segundo a Receita, quarto lote será pago em 31 de agosto a 4,4 milhões de contribuintes. Também serão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores. Assisto agora em Últimas notícias. A Receita Federal informou que abrirá nesta quarta-feira, 24, a partir das 10 horas, as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano base 2021. Ao todo, o lote será pago a 4,462,564 contribuintes e as restituições somam 6 bilhões de reais. Os recursos serão depositados em 31 de agosto. Também serão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina mas depois acertaram as contas com o leão. As consultas poderão ser feitas. Do valor total do lote, 265 milhões de reais serão pagos a contribuintes com prioridade legal. Foram contemplados ainda 4,3 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 30 de maio. O contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina. Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado ECAC, Centro Virtual de Atendimento. Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou Certificado Digital emitido por autoridade habilitada. As restituições de declarações que apresentam inconsistência em situação de malha são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.